Fala galerinha do canal Coisa do Meu Sertão, estamos a caminho do roçado do meu pai Começou a apanha de feijão, né? Já apanhamos muito feijão hoje de manhã E deixamos ali no roçado mesmo pra secar Já tá na colheita do feijão, né? E antes de você ver o vídeo, já se inscreve no nosso canal, deixa o seu like Ativa o sininho das notificações e compartilha o nosso conteúdo Bora pro vídeo! Indo até o roçado agora pegar o feijão, né? Que foi apanhado e foi juntado e colocado dentro do saco E agora vamos levar pra casa do meu tio no carro ali agora, né? Não sei Pois é, né galera? Vamos buscar agora o feijão, né? Pra levar pra casa do meu tio, vamos lá Ih, parceiro Dois mil anos depois Vamo agora ali, dá pra pegar o saco de feijão ali Segue aí, meu camarão, segue aí Vamo lá agora Tinha barbante, né? Meu camarão tá saco, como é que eu vou pagar ele, não é real? Vem, não tinha barbante não Só trouxe um pó de feijão, né? Os homens agora ali tão amarrando agora o saco Tamo chegando ali perto agora, né? Pra fumar eles Vamo ver os homens com o reiçao ali E olho de pote Show, meu patrão Aguenta levar quantos aí? Pode mesmo? Meninozinho trabalhado Eu gosto desse cara aí Que ele é um batalhador Esse cara aí Batalha pra sobreviver, né? Levando pra onde, meu patrão? Isso aí? Olha aí, meu pô Pra dar certo ali Ah, agora sim Agora eu encontrei um Rola... O que é isso, meu patrão? Caiu, cara Caiu, cara Isso! É você! É você! É você! É você! Bora trabalhar, né, galera? Quem trabalha é Deus da rua O feijão aí, galera Feijão que não acaba mais A gente tá aqui Agora Tá aqui Aqui agora Deixa que cabe tudinho aqui Deixa que cabe tudinho aqui Deixa que cabe tudinho aqui Aqui Acabamos mais dez sate Ele vai deixar um aqui pro fiarr A gente acaba arrumando dez sate Tamo indo agora, galera Deixar Os feijão lá na casa do Tizé Aide Vamos guardar lá Quando for na época de desbuiar Chamar o cara pra vir desbuiar O cara do trator Ainda desbuia Tem um caba doido aí, parece Ximaria Barrou, infeliz Vamos lá pra casa do Thiaguinho Vou dar passagem, passa Passa, mano Passa Olha a queda aí, quer ver? Ah, menino doido Tu cai, menino Vamos deixar o feijão aqui na casa dele A jeca tá aí, será? Tá não Vamos lá, vou botar aí, né? Eita, menino Cadê o freimão? O freimão tá ligado, olha a arrumação